Música Muito bem, sou Jorginho do Mexidinho Eu não posso falar Jorge Magalhães Porque o meu amigo Ivan Macedo não gosta que fale Então por isso eu tenho que atender E também se você é conhecido Em todas as rodas da cidade como Jorginho do Mexidinho Então tá certo Então eu não tô O Ivan tá certo Alguém fala Jorge Luiz Mendes Magalhães Poucas pessoas falam É, muito poucas, mas muito poucas Mas você lembra que quando a gente jogava bola Era Mexidinho, Jorginho do Mexidinho Aí nós, eu, você, Cacau Nós dois fazia o que? Eu, você, jogava futebol Nós dois jogava o que? Jogava bola, jogava futebol Jogava, nós corria até da bola Não, jogava, nós podia até ser ruim de bola Mas nós jogávamos Então aí, eu, você, Cacau Uma galera incismou de jogar Quando a gente parou jogar tênis Aí lá no tênis eles exigiram Que o meu nome passasse a ser Jorge Magalhães Porque mexidinho Porque tênis é rico, né? É, mexidinho é no meio do lado E eu jogava tênis E eu jogava tênis Aquestei cheio de chulé Pum, no pé do ouvido Não, você jogava bem Você jogava bem Deixa de ser mentiroso, senhor Jorge Você só parou de jogar tênis Porque lá no tênis Eu quebrava a raquete A raquete é cara Ele não podia dar pancada Porque no futebol era pancada, né? Aí lá no tênis Mas Magalhães, ninguém tá te chamando Na conversa Tem um assunto sério pra falar aqui Você vem contar mentira aqui no programa? Você jogava tênis Você jogava nada Você jogava tênis Jogava bola E eu não jogava tênis Jogava bola Ah, deixa de ser mentiroso, rapaz Você jogava aqui Fazendo de verdade, rapaz Aqui não fala mentira, não, senhor Eu vou te contar Vamos lá Vamos lá Assim, por certo Jorge Magalhães Pessoal Nós dois Sempre debatemos aqui Ou no Rádio Semana Ou aqui no programa do Carrara Várias vezes nós falamos Do mercadinho municipal Desde que foi inaugurado Nós sempre fizemos algumas críticas Ao mercadinho municipal E muitas delas com muita razão Não é porque somos donos da verdade Não é porque nós Somos as pessoas Que só nós aqui vemos As coisas, não Porque só nós conhecemos outros mercadinhos Não é por aí, não É porque a gente já foi em outros lugares E já percebeu o quanto Que o mercadinho é popular Em Valadares, gente A Flotone Estou falando de capital, não Estou falando de cidade Que pode ser maiores Mas também próxima à Caratinga Se você for no mercadinho Da Valadares Funciona das oito da manhã Acho que oito da noite Ou dez da noite, não sei A Flotone é a mesma coisa Belo Horizonte é a mesma coisa A Caratinga só funciona Uma vez por semana Sempre aos sábados E sempre funcionou De uma forma Que eu sempre critiquei Desordenada Avacalhada Não tinha a higiene Que precisava Enfim Não tinha a parte de alimentação Para a gente tomar uma cerveja Enquanto a mulher compra o ovo Compra a banana Compra a fruta Como tem em todos os mercadinhos Que a gente conhece Mas agora parece Parece Que estão dando um jeitinho Lá no 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 mercadinho municipal Acho que tem muito O que fazer ainda Mas pelo menos É um alento Que tem alguém pensando Que pode melhorar Aquilo ali A Rosa esteve lá hoje O secretário de agricultura Lá, o Denis E ele está falando Que vai colocar lá Uns exaustores Que vai mudar As bancadas Já construíram Uma nova pracinha De alimentação Enfim Está dando uma melhorada Né No visual E também Na forma Na 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 Higiene Nas coisas lá Do mercadinho Põe na tela A Secretaria Municipal De agricultura Em parceria com A Associação dos Feirantes Está realizando A colocação De 14 exaustores Aqui no mercado municipal Roberto Rezende Carli Quem tem as informações É o secretário De agricultura Denis Gutenberg Denis, serão apenas Os 14 Ou tem mais Para serem colocados Bom, bom dia Eu queria dizer o seguinte Faz parte Das etapas De revitalização Da feira Né Então eu gostaria De falar o seguinte Esses exaustores Na realidade São 28 exaustores Dentro da programação São 14 exaustores Na primeira etapa E até o meio do ano Está sendo complementado Mais 14 Né O projeto nosso Desde quando nós Assumimos a pasta É Nós associamos Junto Fizemos uma parceria Junto com a Associação Dos Feirantes Onde nós conseguimos Fazer várias Modificações E mudanças Para o melhor Acomodação Dos feirantes E dos munícipes Que aqui vem A acessibilidade A rampa de acessibilidade Foi uma delas As escadas laterais Que nós fizemos Pinturas A praça de alimentação Que nós também Inauguramos no ano passado No final do ano passado E agora os exaustores Aqui A altura O pé direito É bom É bem alto Mas essa estrutura Metálica Ela faz com que o ar Ele não circula Aqui dentro Então fica uma parte Muito quente Dentro do mercado Esses exaustores Ele vem para fazer Essa troca do ar quente Pelo ar frio Isso vai trazer Um conforto Muito grande Para os feirantes E para os consumidores Que aqui estão Um detalhe também É que as antigas Barracas de madeira Também estão sendo Substituídas Qual motivo? É outra etapa Desse projeto De revitalização Na lei Você já comercializar Mercadoria Comestível Ou folhagens Legumes Em cima de madeira É um transtorno Porque não tem Higiene necessária Essas barracas Ficam aqui A semana toda Então pode encontrar Aqui urina de rato Pode encontrar Uma binhada de coisa Então apesar dos feirantes Cobrir com papel Todo final de semana Que eles vêm e cobrem Com papel E tratam Não é o adequado E está fora da lei A partir agora De final de fevereiro Início de março Já estão sendo mudadas Para as bancas De alumínio e metalom Entendeu? Que faz parte Da lei De comercialização De alimentos agrícolas E a partir de que dia Os consumidores Que frequentam aqui O mercado municipal Poderam contar Com esse conforto aqui? Das bancas A partir de março Mas esse conforto Ele já está sendo feito Desde fevereiro De quando nós assumimos A pasta Os exaustores Amanhã já estarão Já colocar Sábado agora Eles já vão estar aqui Já funcionando Todos os 14 exaustores Os exaustores Que isso